Os policiais militares da P2, eles conseguiram localizar um carro que havia sido furtado bem no centro de Londrina. Aliás, nesse caso não foi da P2 não, foi o pessoal, o soldado de lei, equipe da P2, eu vou trazer daqui a pouco. Eles estavam fazendo patrulhamento na área central e verificaram o carro, em atitude suspeita. Chegaram lá para verificar, checaram a placa e não é que o carro era furtado? Pode rodar. O Criante Uno que havia sido furtado no mês de abril foi recuperado pela polícia, estacionado na Avenida Leste-Oeste. Dentro do carro, óculos escuros, latas de tinta e até aparelhagem de som. Soldado de lei, parece que alguém estava usando esse carro. É, esse veículo foi furtado faz alguns dias já, só que está com som, está bem conservado por dentro, aí o carro está limpo, possivelmente o pessoal estava usando esse carro. Furtaram na cidade de Biporã, achando que aqui na cidade ninguém ia desconfiar desse veículo, acho que estavam usando aqui na cidade. E da forma que ele está estacionado aqui na Avenida Leste-Oeste, está até meio gritante, porque há uma distância grande, está ele sozinho aqui, junto ao meio fio. Isso, ele está parado aqui num local que passa bastante carros, mas é difícil ficar com um carro estacionado aqui, num local que fique estacionado o carro, porque as casas aqui não são próximas. Então, provavelmente pode ter tido um problema mecânico aí, deixaram aí e ia retornar mais tarde para pegar o veículo. Agora, esse tipo de situação, pode ser até que alguém tenha comprado o carro, sabendo que era algum bambu, algum veículo até baixado de leilão, imaginando isso, e estava usando ele para trabalho, só que se a pessoa é pega com um carro desse, acaba respondendo até por receptação. Isso, pode até ser uma situação dessa aí, talvez alguém furta aí com documento e tudo, acaba repassando para alguma pessoa leiga aí, falando que é um veículo, o chamado bambu aí. E a pessoa acaba usando aí na tranquilidade, e depois quando é presa e pego pela polícia, até explicar essa situação aí, acaba gerando um problema. Então, o certo é sempre, quando for comprar algum veículo aí, ver a procedência aí, para não ter algum problema depois. Com certeza, depois que é abordada com algo irregular, com algo irregular, não adianta a choradeira, né? O carro foi recuperado e devolvido já para a vítima. O carro foi recuperado e devolvido já para a vítima.